MULHER GIGANTE É alguém que pode ver uma mulher de grande Sei que vai ser legal Sei que vai ser legal Sei que vai ser legal Especial Para a pessoa que vocês São juntas e poder rolar Vocês vão dançar Uma mulher gigante Pode até gostar de ficar bonita E se não gostar Ele não vai ter uma vida Mas se eu pudesse Eu ia querer ser uma mulher gigante Mulher gigante Tudo que eu quero É ver vocês virarem uma mulher gigante Volker Maravilh 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 Obrigado.